Eu sou o Manuel Lopes, a CV de Peim. E é aqui de Santa Luzia? Minha mãe é de Santa Luzia, e eu vivo em Santa Luzia, na casa do meu avô, Peim Bookhouse, que é a biblioteca em galería de arte, e o meu pai era Francisco Lopes, da CV da Ribeirinha, companhia de Lopes. Da Ribeirinha? Da Ribeirinha. E como é que ele veio parar aqui, veio parar aqui a Santa Luzia? Como é que o meu pai veio parar aqui? Como você sabe, os melhores pedreiros do Pico eram da Ribeirinha e da Ribeirinha. Então, a companhia dos Lopes, havia duas companhias dos Lopes na Ribeirinha. Meu avô José Lopes Jr. e o irmão Menau Lopes. O Menau Lopes fez obras maiores, fez a torre da igreja de Santo António, torres da igreja de São Roque, construiu a casa Matosotos na Ribeirinha, e o meu avô José Lopes Jr. fazia obras menores. E foi contratado aqui com o padre de Santo António para fazer esta capela do Hermido, onde temos a Hermida dos Águas. Talvez a data na faixa da Hermida é em 1954, no ano que eu nasci. Então, o meu avô Lopes, os três filhos, o meu pai Francisco Lopes de Azevedo, o irmão José e o João, e mais pessoas da Barinha, tinha à volta de dez companhias de pedreiros, cada companhia, à volta de dez homens, numa aldeia de mil pessoas na altura, hoje tem quatrocentos, não é? E vieram para aqui fazer esta Hermida. À fechada da Hermida, toda esta pedra ali da pedra, é tudo esculpido à mão. E parte do contrato de fazer a Hermida era que era o padre que pagava, incluía pão e açúcar. Para eles se alimentarem? Para se alimentarem, com os pedreiros. E eles dormiam onde? Em várias casas. Depois, o meu pai foi dormir na casa, que agora namorou a minha mãe, aqui para cima, abaixo da igreja. Eram alojados em casas, pessoas que ajudavam, não é? Então, a alimentação? Mas o padre era obrigado a dar sucre e pão. Estava a Hermida quase pronta, quando acusaram o meu pai de comer muito açúcar, roubarem açúcar. O meu avô José Lopes, que eu chateado, ia abandonar a obra. A obra não estava completa, faltava a cruz em cima. Foram para a Rebarinha e quem conhece pedra sabe onde que os pedreiros da Rebarinha acabaram. Quem fez a cruz desta Hermida? Foi uma pessoa chamada Goxa. Parece que era o filho do Guilherme da Galga, que era o melhor pedreiro de Santa Luzia. Ele começava o dia a beber um litro de água ardente. É o que me dizem. E continuava a beber durante o dia, mas era o melhor pedreiro. E o filho, o Goxa, é que fez esta cruz da Hermida, não é? Meu avô e os pedreiros da Rebarinha. Os pedreiros da Rebarinha fizeram a cruz da igreja da Piedade. Mas isto não é a primeira cruz. Iam dizer ao meu avô Péi, que era um galinho da Magdalena, que a primeira cruz partia e depois deitava o mar aqui. Ninguém sabia. Pronto, é a história mais ou menos desta Hermida. Mas eles alimentavam-se só com pão e açúcar ou comiam outras coisas? Quer dizer, quando estavam em casas particulares, iam ver uns charles e pronto, mas a Hermida não era muito, não é? Era pouco. Quem tivesse já a súpita já era uma boa coisa. Mas pronto, minha mãe conta-me essa história. Minha mãe da vida foi de 91 anos e ela teve-se muito. E foi viver para a Rebarinha, coitada. Na Rebarinha tinha que se esconder para apanhar a patinha. Porque na Rebarinha não se comia a patinha. São Tãozinho é levado a patinha. Mas na Rebarinha fazia um pouco dela porque comia a patinha. A patinha é uma alga. É uma alga do mar. De Kombu. E ainda em Sotos e hoje ainda é muito apreciado. Na Rebarinha dizem que comem, mas não comem muito. Pouca pessoa que eu conheço na Rebarinha, que é sobre os dois lados. O pico é uma terra pequena, é verdade, como Portugal. Mas havia muita variação entre as freguesias, não é? Especialmente quando não havia televisão. A gente tem que recordar que a estrada à volta do pico só foi completada para a cidade de 54. No ano que esta Irmida foi construída. Não havia ligação entre a Piedade e o São Roque. O caminho das lais, a de Magdalena, o caminho dos Ilhéu, já existia em 1501, que foi o ano que levaram as lais à vila. Mas a ligação do lado norte era complicada. E o transporte era de barco. Havia portos de Santo Mar, na Calheta, eram os barcos. Só as freguesias eram mais isoladas, tinham uma pronúncia própria. A gente sabe de hoje em dia, sou pessoas menos, talvez, com internet, televisão, vai-se partendo disso, não é? E cada freguesia tinha a sua especialidade, não é? Que era Santo Azeiro. O Raul Bradão, que visitou as Açores em 1924, que arranjou o seu livro, Ilhas Desconhecidas, de 1926, ele chegou, ele teve isso em Santo Azeiro. E até parece-me que foi até São Miguel de Arcanjo, da Magdalena, numa carroça, que eu chamava um charret, que é o nome francês para carroça. E ele descreve Santo Azeiro, em 1924, como a freguesia das Figueiras. Claro, derivada a erupção volcânica que aconteceu em 1718, até 1920, cobrou a de Santa Azeiro, bandeiras de lava e São João, não é? Deixou o terreno todo de lava. Só que não havia milho, milho era para a prainha. Então, aí de Santa Azeiro, convidou-lhe-lhe-te de água ardente, para trocar para milho. O que tem em Santa Azeiro? Era Figueiras. E ele descreve, são freguesias das Figueiras. Que era um bairro de água ardente. E depois, mais tarde, a rua, que está agora a criar no Pico, o Pico de Anaus, no Vinho, como já foi, até 1852. Um ano, meu Deus, e depois a Filóxica, acabou com o Verdelho, que era vendido como o Verdelho de um Feial. Não era Verdelho de um Pico. O Verdelho de um Feial correu o mundo. Não era só o Cesar de Dona Rosa. E para o Brasil, para a Inglaterra, para a França, o nosso Verdelho, era o Verdelho de um Feial. Hoje em dia, felizmente, já, é o Verdelho de um Pico. Até outra vez, a promover o Pico, a um estatuto, um patamar internacional, que ainda não está bem aposteado, mas temos a crescer outra vez. Mas o Verdelho era chamado Verdelho do Feial, mas era da uva do Pico. Claro, porque lembramos que o primeiro capitão monetário do Pico nunca chegou aqui, nunca foi cá. E a rainha perguntou ao capitão monetário do Feial, se eu queria o Pico, claro, quis o Pico. Então, o Pico, sabe, como sabe, fornecia o Feial com fruta e os donos do Pico, pulava magdalena, não pulava as lágrimas. Eram os donos da vinha. Os picoenses eram os feitores, não é? Eu li há pouco tempo, o maior vinteiro, vamos dizer, de 1800, precisava 500 pessoas, naquele tempo 500 homens, para pudar a sua vinha. Imagina o tamanho da vinha, precisava 500 homens para pudar a vinha. As ordens monásticas, os jesuítas, que interruíam-se ali com os boletos, o Pedro Escócio da Costa, os jesuítas foram expulsos pelo Marquês Pombal, no fim do século XVIII, os carmelitas, que é o museu do vinho, os franciscanos, essas ordens monásticas, tinham um grande rinso da vinha, eram deles. Depois dos jesuítas serem expulsos, veio a Guerra Civil, em 1832, D. Pedro levou alguns soldados aqui das ilhas do Trião, da Teixeira, não tanto só Miguel, para combater o irmão D. Miguel, que era apoiado pela Igreja e o Exército Português, tinha 80 mil homens. D. Pedro sai daqui com 7 mil homens, mas vinha ser o irmão. E ele também tomou o governo, com a conta de alguns conventes, como o Convento Franciscano nos Lais, como o Convento Franciscano em São Roque, foram tomados pelo Estado. A menor obra que a gente tem, é a obra de pedreiros, os nossos pedreiros, as igrejas no Pico, ninguém fala nisso, não sabe quem são os pedreiros, mas são obras fantásticas. Na minha opinião, o Convento de São Roque, o Convento das Lais, é um dos nossos melhores arquitetura, o que a gente tem, igrejas e solares, ali pelo lado da Cidade São Velho, a propriedade da Riaga, e esses todos. Os pedreiros do Pico eram fantásticos. Mas não tem de se fazer mais pesquisa do que a era de São Paulo. Como é que as minhas toques, rachar, tirar vigas desta igreja na frente, foram tiradas aqui da rocha, vigas de 3, 4 metros. Tudo partido à mão. Como Cunhas, hoje temos de perder isso. Temos de recuperar os nossos artesões, os ferreiros. Temos um ferreiro no Pico, o Menal Lopes da Ribeirinha, que é também a família de mãe. Não temos um sapateiro, realmente, no Pico. Isto é uma tragédia. A gente precisa recuperar estas oficinas, estas artes, e para isso vai ser recuperado. E então, o senhor vem de famílias de pedreiros, e qual foi a sua vida? Estudou? Fez o quê? Meu pai foi pedreiro, meu avô era mestre, meu bisavô era mestre, fez obras... Meu trizavô era pedreiro, e era militar Dom Pedro, republicano, anticlerical. Foi quando Dom Pedro desembarcou em Mideu, no norte do Porto, e trouxe a Ana Rosa do Algarve para a Ribeirinha, e ensinou o pessoal a ler e escrever. A minha família emigrou para o Canadá, eu fui com sete anos, e estudei para o Canadá, e depois o Covid, trouxe-me definidamente com o Pico, eu dou graças ao Covid todos os dias, me trouxe definidamente com o Pico, e restaurei a Casa do meu avô bem, em São Paulo Zia, abaixo da igreja, que é uma biblioteca, podem vir lá, buscar livros, e galeriedade, promovo a arte de sorianos, e livros de sorianos, seja na Califórnia, ou no Bedford, ou no Canadá. E recuperei a Casa do meu avô, à maneira, a origem, quando mais possível. Eu não tenho placa de cimento, não tenho janelas de almírio, eu uso a água do tanque, e estou a fazer um sistema de elasticidade, panéis solar, e moinhos, precisamos de moinhos, recuperar os nossos moinhos, é uma desgraça, a gente tinha tantos moinhos, o que é que há mais de dar-me com moinho, a mover a veito, a gente, a gente tem que recuperar as nossas tradições, e não são contra a modernidade, mas, a gente tem que dar o melhor do passado, se a gente não conhece o nosso passado, como é que vamos planear para o futuro? A sua casa tem casa de banho, tem tudo? Tenho uma casa de banho, um quarto de banho, um cifão seco, eu uso a água do tanque, uma bomba de 12 volts, tenho o esquentador, tenho os confortos todos, não falta-me nada, tenho dentro, não falta nada, fico ali, foi pequeno, porque não... Então, a sua casa não tem fossa, não? Não, o quarto de banho não tem fossa? Não, o meu cifão, que eu mandei vir à América, a Ácnia, utiliza, é um cifão seco, faço tonicidades, e copos com uma, a páras, ou serradura, que eu vou com o meu carpinteiro, e eu lhe dou, e eu faço composto, não tenho fossa, não preciso fossa, fossa. E depois o senhor cultiva a terra? Eu não sou uma pedra pedreja, um agricultor, um pouco, vou brincar, vou brincar, tem umas galinhas, uma figueira, umas larejeiras, Santa Luzia, é roubada fruta de coroço, não é roubada batatas e milho, mas nasceu a agricultor, e também nasceu o pedestre. E o seu nome? Manuel Lopes, azevedo, bem. Muito bem, muito obrigado. Estudei no Canadá, e fui advogado, e sou comandador. Então, o presidente, 2004, São Paulo, presidente São Paulo, Arte, mas trabalha alguma coisa em artes? Não, não sou pintor, publiquei um livro sobre a Inquisição, primeira mulher, açudeana, queimada na Inquisição, porque, sabe, quando os Açores foram povoados, não foram descobertos, foram povoados, já não sabem quem descobriram, não foram colonizados, muitos direitores falam, os Açores foram colonizados, não foram colonizados, não havia pessoal aqui, como é que foram colonizados. Os Açores foram povoados, de um monte de diferentes tipos de pessoas, do norte, do sul, parece que há um monte, e um pico. O pessoal do lado sul, das lajes, ainda mantigo agora no museu, e o lado norte, não são o mesmo povo. A gente aqui, pelo lado da bandeira, é mais flamengo, não é ligado ao feial, e o povo das lajes, talvez mais ligado ao continente. E também a gente tem muito que estão novos. A área que me interessa muito é a história dos nossos judeus, e muito que estão novos, vieram para aqui, para os Açores, isso está pouco estudado, o que está mais estudado, é a família de bem-saúdos, que é a maior firma dos Açores. Eram longe os judeus, vieram no Marrocos, foram convidados para o Marquês de Bombau, para os judeus retornar a Portugal, e nos eram a vender testes em burros, para as aldeias. Agora empregam 4 mil pessoas. Mas antes disso, temos o Porto Judeu na terceira, porque é que é chamado Porto Judeu? Alexandre, quando fala nisso, a gente teve um judeu nas lajes do Bigo, que foi expulso do Bigo em 1903, mas ninguém fala nisso. Então, estude-se um pouco, é que eu peguei um pouco aí, que sou a primeira mulher de São Miguel, que foi queimada em Lisboa, em 1586, não sei dizer, que tomou com o centro do Dr. Gaspar Frutuoso, que ele diz que é questão novo. O que é questão novo? O questão novo era um judeu, que foi batizado em 1427. E o Gaspar Frutuoso, que não fala muito disso, tinha origens judaicas. Ok, muito obrigado. Ok. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria, captação e edição em vídeo, conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria, telemóvel 965-83-2373, Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.